E essa música é de Zé Ramalho Internacional para a Glória de Deus, no palco MP3. Vamos, vamos, vamos evangelizar. Vamos, vamos, vamos evangelizar. Vamos, vamos, vamos evangelizar. Lá no sertão, na goça, na rua ou na praça, ou em qualquer lugar. Lá no sertão, na goça, na rua ou na praça, até quando Jesus voltar. Vamos, vamos, vamos evangelizar. Vamos, vamos, vamos evangelizar. Vamos, vamos, vamos evangelizar. O mais importante é falar do amor de Deus, para o mundo inteiro também participar. Vamos, vamos, vamos evangelizar. Vamos, vamos, vamos evangelizar. Lá no sertão, na goça, na goça, na goça, na goça, na goça. O mais importante é falar do amor de Deus, em todos os lugares, até Jesus voltar. O mais importante é falar do amor de Deus, em todos os lugares, até Jesus voltar. Vamos, 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 vamos evangelizar. Vamos, vamos, vamos evangelizar. Vamos, vamos, vamos evangelizar. Vamos, 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 vamos evangelizar. Vamos, 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 vamos evangelizar. Vamos, vamos, vamos evangelizar. Em todos os lugares, onde Deus mandar. Rede fjr.com, em grupo de são, em parceria, com os artistas gospel da KS Produções. E essa música é de Zé Ramalho Internacional, para a glória de Deus, no palco MP3. Zé Ramalho Internacional, para a glória de Deus, no palco MP3. Zé Ramalho Internacional, para a glória de Deus, em todos os lugares, até Jesus voltar. Vamos, 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 vamos evangelizar. Vamos, vamos, vamos evangelizar. Vamos, vamos, vamos evangelizar. Lá no sertão, na goça, 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 na goça.